Boa tarde, muito obrigada. Vou fazer uma pequena intervenção em representação do meu secretário-geral e das mulheres de Guiné-Bissau sindicalistas. Apesar do companheiro secretário-geral da Confederação Intersindical Galega, senhor Suso Seixo, caros colegas sindicalistas, mulheres em particular, delegados ao sétimo congresso da CISG, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me em primeiro lugar, em nome da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Central Sindical, uma organização criada ainda dos primórdios da luta de libertação da Guiné-Bissau. E em nome da Rede Nacional das Mulheres Trabalhadoras do meu país, de que eu sou a secretária-geral, estou aqui a representar as mulheres trabalhadoras nas suas lutas pela afirmação da identidade das mulheres como forças motores de desenvolvimento de qualquer país. Agradecer o convite que nos foram enviados para participar neste congresso e nesta maravilhosa cidade de Santiago de Compostela. É com grande orgulho que, na qualidade de representante do secretário-geral, o senhor Estevão Gomes Co, que mandou muitos cumprimentos aos dirigentes da CISG, e ele conhece alguns, ou então é responsável pelas relações internacionais, o senhor Estevão mandou muitos cumprimentos para si e para o Luís também. Saudo fraternalmente a todos os trabalhadores e as trabalhadoras nesta maior conclave de reflexão sobre grandes questões da CISG, em busca das melhores soluções possíveis para o melhoramento das condições de trabalho de vida dos trabalhadores galegos e galegas, que procuram viver com o esforço dos seus trabalhos, com dignidade a que os trabalhadores têm direito a viver. É, pois, um momento de grande importância para a vida da Confederação Intersindical Galega e a União Nacional dos Trabalhadores, assim como a Rede Nacional das Mulheres Trabalhadoras da Guiné-Bissau, marcar presença para emaná-los no mesmo propósito de luta para a afirmação de voz do trabalhador no processo de desenvolvimento da sociedade galega, demonstrando o nosso sentimento de solidariedade entre os povos. Valor esse que tem acompanhado e alicerçado o movimento sindical desde a sua raiz. Fizemos a questão de participar, de estar presente neste magno congresso, embora com muitas dificuldades financeiras que a nossa central sindical se encontra, num país de inconstante estabilidade política. Contudo, tão ou mais importante neste momento é que os debates se desenvolvem num clima de entendimento, na flexibilidade, serenidade e discernimento. Também para que os novos corpos sociais que vieram a sair deste sétimo congresso da CIG souberam corresponder com as expectativas dos trabalhadores e trabalhadoras galega, que saibam com competência e sabedoria conduzir destinos da CIG, prosseguindo as diretrizes emanadas nas recomendações e resoluções deste sétimo congresso, com coragem inabalável, determinação que caracteriza um dirigente sindical digno de este nome. Também, ainda, nós, para que constatamos, esperamos que a nova direção tenha mais mulheres nas tomadas de decisão mesmo. Caros irmãos e irmãs sindicalistas, é com grande satisfação, com ontem e alegria, tomei conhecimento e ouvi que para este sétimo congresso só há uma lista e um candidato de consenso. Isto demonstra a maturidade sindical dos galegos demonstram que, de facto, têm a posição a tomar e tenham a união. pois a união faz a força. Para terminar, gostaria de desejar-vos um bom trabalho e rogo a bom Deus, eu acredito em Deus, que derrame o seu espírito e luz sobre o povo galego e sobre os sindicalistas galegos. Viva a solidariedade sindical! Viva a solidariedade sindical! Viva a solidariedade sindical! Viva os trabalhadores galegos! Viva a paz do mundo! Viva a paz do mundo! Muito obrigado! Aplausos Viva a paz do mundo! Viva a paz do mundo! Viva a paz do mundo!